Olá, começamos agora mais um Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Daqui a pouquinho nós teremos a presença do reverendo Hernandes Dias Lopes, trazendo a mensagem da parte de Deus. A temática hoje, as autoridades procedem de Deus e nós vamos aproveitar para conversar um pouquinho sobre as expectativas que discípulos e discípulas de Jesus devem ter e um momento tão importante para a nossa nação como esses dias que antecedem as nossas eleições nas mais diversas áreas e para os mais diversos cargos que terão então importância e influência muito grande para os caminhos, para os rumos do nosso país ao longo dos próximos anos. E para conversar sobre isso, eu tenho mais uma vez comigo aqui nos nossos estúdios, reverendo Roster Guimarães Lopes, pastor da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, também presidente do Conselho da Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, APCOM. Reverendo Roster, que alegria tê-lo mais uma vez conosco aqui, como sempre, para conversar sobre assuntos muito importantes e pertinentes para a vida da igreja. Alegria toda minha, meu amigo reverendo Rodrigo, que Deus nos ajude, um tema um tanto quanto delicado, muito importante, que nós busquemos a instrução da palavra de Deus para nos abençoar mais uma vez. Amém. E eu já começo então perguntando, reverendo Roster, como que discípulos e discípulas de Jesus podem cumprir de maneira efetiva o seu compromisso, o seu dever cívico com a sociedade em tempos de eleição? Bom, amanhã é dia de votar, né? E todo cristão tem que votar. Nós somos cidadãos do reino de Deus, mas somos também cidadãos do nosso país. E nossa responsabilidade como cristãos é assumir o nosso compromisso de votar. Agora nós precisamos ter uma consciência muito importante, reverendo Rodrigo, que o Estado não é igreja. E nós votamos, sim, de acordo com princípios fundamentados na palavra de Deus. Porque nós não fundamentamos a nossa vida em ideologias humanas, sejam elas de qualquer origem. O nosso fundamento é o Evangelho e a palavra de Deus. E nós nos guiamos pelos princípios da palavra do Senhor. O nosso fundamento, o chão no qual nós pisamos, são as Escrituras. Então você, cristão, vive para a glória de Deus. Você crê numa cosmovisão bíblica que ensina a criação, a queda, a redenção e a consumação. Deus criou tudo para a sua glória. Há instituições humanas. Mas é importante que você entenda que todas as instituições humanas vão ser afetadas pelos efeitos da queda. Porque o homem é caído em pecado. E nem sempre quem está à frente dessas instituições é convertido. E não tem como o primeiro princípio glorificar a Deus. E até os que estão convertidos e lá estão, precisam lutar veementemente para manter os princípios do Evangelho em sua vida. Sendo honestos e realizando todas as coisas para a glória de Deus. Entendendo também que o nosso Estado não é a Igreja. A Igreja de Cristo Jesus é o seu reino, a sua família, o seu corpo. A agência por meio da qual ele faz com que a sua missão se expanda por meio da pregação do Evangelho. Por meio da preparação e formação de novos discípulos. E é por meio da pregação da palavra de Deus e do discipulado que o reino de Deus se estabelece nesse mundo. Então, com essa consciência, nós vamos votar nunca colocando ninguém no lugar de Deus. Mas também analisando o nosso voto de acordo com os princípios revelados na palavra do Senhor. Ou seja, você vota para a glória de Deus. Vota de acordo com o Evangelho. E vota também pensando no que vai ser melhor para a sociedade como um todo. E também para a Igreja de Cristo Jesus. Pastor Rocha, eu sei que esse assunto por si só é polêmico. Então, vou fazer uma pergunta que talvez seja um tanto quanto polêmica. Dependendo da maneira como ela for interpretada. Mas a Igreja, então, ela pode ter, digamos assim, uma bandeira político-partidária específica? Olha, a Igreja é a agência do Senhor, é a família de Deus, como eu disse a você, é o corpo de Cristo. E a missão da Igreja é glorificar a Deus sobre todas as coisas. Primeiramente, por meio da pregação do Evangelho, por meio do ensino e do preparo dos discípulos, A Igreja está neste mundo para cumprir o seu propósito de glorificar a Deus. Então, nós como Igreja não estamos autorizados a assumir uma bandeira política-partidária Dizendo a Igreja está com um partido tal, a Igreja está com um partido tal. Nosso compromisso é com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele nos amou e deu sua vida na cruz para apagar os nossos pecados. É claro que você que é cristão é cidadão. E você vai votar conforme a sua consciência, de acordo com o que você acredita que a Palavra de Deus ensina a você. Mas a Igreja, como instituição, não deve assumir partido A ou partido B. Porque, como eu já disse a você, a instituição humana vai ter o efeito do pecado. E talvez uma instituição humana comece bem. Mas lá na frente ela vai ter um efeito deletério terrível. E ela pode se desviar completamente da verdade. E depois a Igreja corre o risco de, na história, estar associada a uma instituição humana que até começou bem, mas depois se desviou. É por isso, então, que a Igreja tem que ter compromisso com a Palavra e com o Evangelho de Jesus. Excelente, pastor Roça. Então, nesse sentido, qual deve ser o papel da Igreja em momentos tão importantes para a nação como esses de eleição? Nós vivemos, meu amigo reverendo Rodrigo, dias muito difíceis no nosso país. E, como povo de Deus, nós precisamos orar e orar muito. Nós cremos que Deus é soberano. Nós cremos que os decretos dele vão se cumprir na história. Mas Deus também nos ensina na sua palavra que ele traz muitos dos seus decretos à existência por meio da oração do povo de Deus. Então, esse é um tempo para que nós dobremos os nossos joelhos. É um tempo para que nós busquemos que o nome do Senhor seja glorificado. É um tempo no qual nós também devemos orar pela paz. A palavra de Deus ensinou aos judeus que estavam no exílio da Babilônia, orai pela paz da cidade, porque na sua paz, vós tereis paz. E nós, como cristãos, devemos ser também um instrumento de reconciliação. E nós temos o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, que pode reconciliar os homens com Deus e que pode também reconciliar os brasileiros uns com os outros. Então, depois de orar, nossa missão é levantar a bandeira do Evangelho, é pregar a palavra do Senhor, é mostrar para o pecador que as suas necessidades mais íntimas só podem ser satisfeitas por um Deus que o amou e deu o seu único filho para pagar os seus pecados na cruz. E que esse pecador só pode ser reconciliado com Deus pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos amou e deu sua vida na cruz para nos salvar. Em terceiro lugar, no dia de amanhã, depois de orar e continuar mantendo bem levantada a bandeira do Evangelho, você deve votar como cidadão, votar com consciência e entender que o seu primeiro compromisso ao votar também é com o Senhor. Porque tudo na nossa vida pertence ao Senhor. Nós, como cristãos reformados, sabemos que toda vida deve ser vivida diante da face de Deus. Então, quando alguém lava a louça em casa, lava a louça para a glória de Deus. Quando nós dirigimos o carro, nós dirigimos para a glória de Deus. Quando eu dou um beijo na minha esposa, eu beijo minha esposa para a glória de Deus. E como crente, quando eu voto, eu também tenho que votar para a glória de Deus. Que Deus tenha misericórdia em nós e abençoe o nosso país nesses tempos tão desafiadores que vivemos. E por falar em tempo desafiador, como nós temos aí uma visão tão polarizada do mundo político no nosso país nos dias de hoje, isso acaba, de alguma maneira, também repercutindo, né? Ou refletindo na igreja e nos relacionamentos entre discípulos e discípulas de Jesus. E a minha pergunta, então, agora, pastor Ross, é como, né, crentes, cristãos, genuínos, discípulos e discípulas de Jesus vivendo a vida em suas igrejas locais, mas agora, em meio a esse ambiente polarizado, como que eles devem se relacionar e como, a partir das escrituras sagradas ou a luz do evangelho, deve ser o relacionamento dentre aqueles que talvez tenham visões políticas diferentes e vão votar em partidos, em pessoas diferentes. Como deve ser essa realidade dentro das igrejas, a luz do evangelho? Ainda bem que o reverendo Rodrigo é meu amigo em pessoal. Eu acredito, reverendo Rodrigo, que o evangelho é o nosso ponto de união. É Cristo Jesus quem morreu na cruz que define a nossa identidade. Nós temos vivido dias muito difíceis no país. Há pais que não falam com seus filhos, há irmãos que brigaram uns com os outros, e isso é de doer o coração. E talvez signifique que nós estejamos colocando algo, alguma ideologia, no lugar do Senhor. Então, eu tenho que entender que aquela pessoa que está do meu lado na igreja de Cristo Jesus, custou o preço mais caro do universo. E é claro que isso não me exime de ter um compromisso com a verdade da palavra de Deus. E chamar os meus irmãos a que nós enfatizemos muito mais o que nos une do que aquilo que nos separa. E o que nos une é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se nós entendemos isso, nós vamos estudar as Escrituras e vamos avaliar a realidade com os óculos da palavra de Deus. E eu quero desafiar você, cristão, que você não tenha outra lealdade antes da lealdade que você tem com o Senhor Jesus. Porque talvez você tenha sido formado dentro de uma cosmovisão e de repente você tem que assumir um compromisso com a palavra ou com a visão do mundo. Fique com a palavra. Cristo amou você. Ele deu a vida na cruz para te salvar. Ame os seus irmãos. Coloque o evangelho em primeiro lugar. Ore por esse mundo. Você é um instrumento de paz. O Senhor Jesus disse, Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Que nesse tempo de tanto desespero, nós sejamos instrumentos de pacificação por meio do evangelho de Cristo Jesus. Muito obrigado, reverendo Roster, pela sua participação. E você continua por aí, porque daqui a pouquinho nós ouviremos a mensagem da parte de Deus por intermédio do reverendo Hernandes Dias Lopes. Amanhã o Brasil vai às ruas. Amanhã o Brasil vai votar. E eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. E esta mensagem está baseada em Romanos, capítulo 13, versos de 1 a 6. Vamos ouvir a leitura do texto. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a este serviço. O Brasil inteiro vai às urnas amanhã para escolher deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores e o presidente da República Federativa do Brasil. Temos o privilégio de ter no Brasil o direito de votar e de escolher os nossos representantes. Nós esperamos que o povo brasileiro exerça com maturidade o seu direito e a sua responsabilidade de escolher os seus representantes, dentro de critérios que pautem a liberdade de consciência de cada um e dentro da referência que nós devemos, como cristãos, buscar na palavra de Deus. A primeira coisa que esse texto nos informa é que as autoridades superiores procedem de Deus. Deus as constitui. Muito embora num processo democrático o poder emana do povo, pelo povo e para o povo, entendemos que o princípio de governo, o princípio de autoridade procede de Deus. De tal maneira que uma oposição gratuita à autoridade constituída opõe-se ao próprio Deus que constitui a autoridade superior. Então, o sistema de governo procede de Deus. Deus não é Deus de caos nem de confusão, mas de ordem. É isso que esse texto está nos mostrando. A segunda coisa importante é a autoridade constituída, seja ela do poder legislativo, executivo e judiciário, precisa entender que ela é ministro de Deus. Está escrito aqui, versículo 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. E esta palavra é a palavra diáconos. Em outras palavras, as autoridades constituídas não estão lá nos mais diversos postos de trabalho para se locupletarem, para buscarem vantagens pessoais, para buscarem enriquecimento, mas elas estão lá para servir. Eles são diáconos de Deus para servir o povo. Portanto, ao dar o seu voto, é necessário que você entenda algumas coisas. Primeiro, esta pessoa tem vocação política, ela tem espírito público de servir. Segundo, ela tem preparo, preparo intelectual, formal, para entender o mundo, para compreender o que é uma nação, as complexidades do poder, para exercer o seu mandato com eficiência e não ser massa de manobra. Terceiro, esse candidato tem uma ética granítica que não se deixe seduzir pelo poder, que não se corrompa diante das propostas as mais vantajosas, porém sedutoras e perigosas para dar uma rasteira nesta pessoa. Então, entender que a autoridade é ministro de Deus é muito importante. Por quê? Porque nós não escolhemos os representantes para que eles se abasteçam. Nós escolhemos os representantes para que eles sirvam à população. Eles são diáconos, são servidores da nação. É a compreensão que a Bíblia tem acerca das autoridades constituídas. Mas me permita levantar um terceiro aspecto desse texto. O texto está nos informando que a autoridade tem também duas finalidades principais. Vejam vocês, no versículo de número 3, o seguinte, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Em outras palavras, as autoridades constituídas dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, têm dupla função. Primeira, promover o bem. Promover o bem. Então, ele está lá para servir, ele está lá para legislar, ele está lá para gerir e gestar, governar, ele está lá para que as leis, e nós temos uma carta magna que é a nossa Constituição, sejam cumpridas. Então, os poderes constituídos existem para este propósito. E é a promoção do bem, a promoção da ordem, a promoção do progresso, dando a educação, cuidando da saúde, cuidando da locomoção do povo, com as estradas, trazendo todo o acervo para que a nação cresça, progrida e avance. É o bem, é a proteção, é o cuidado. Então, a autoridade, ela precisa estar aliançada e comprometida com esta bandeira de promover o bem. Não o bem pessoal, o bem público, o bem público. Mas, em segundo lugar, a autoridade tem um outro propósito, é coibir o mal, é reprimir o mal, é não permitir que prospere e floresça esquemas de violência, de corrupção, de roubalheira, de desvios de recursos, de tal maneira que todos os tributos que são arrecadados, sejam eles canalizados para o bem da população, e não para o mal da população. De tal forma que, sempre que uma autoridade inverte esse papel, em vez de promover o bem, promove o mal, e aí coíbe o bem, inibe o bem, fazendo uma espécie de reviravolta às avessas, fazendo a luz trevas, das trevas luz, do doce e amargo, do amargo doce. Esta autoridade perdeu, à luz da Bíblia, o senso do seu chamado e da sua vocação. Cabe, portanto, à sociedade, sobretudo o povo de Deus, de alertar a sociedade, alertar a autoridade, melhor dizendo, alertar a autoridade, que ela necessita retornar ao seu princípio de ser diácono de Deus, constituída por Deus, para promover o bem e para coibir o mal. Se nós entendermos isso, se nós compreendermos esse projeto divino, nós teremos uma vida mansa e tranquila, como Paulo muito bem estabelece na sua primeira carta, Timóteo, capítulo 2, verso de uma 5. Mas esse texto ainda prossegue, eu gostaria de pensar com você outra coisa. Ele está dizendo, se você faz o mal, você deve temer a autoridade, porque esta autoridade é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Em outras palavras, as autoridades constituídas, elas não podem fazer o mal, mas não podem também acobertar o mal. Se você faz o mal, e fazer o mal é transgredir a lei, nesse caso, é entrar por mecanismos de falsear a verdade ou a justiça, deixar de fazer as coisas às claras, ela, quem faz isso deve temer a autoridade. Por quê? Porque cabe a ela não apenas premiar o que pratica o bem, mas também punir aquele que pratica o mal. assim estará promovendo na sociedade segurança. As pessoas vão temer, porque se fizeram o mal, elas vão ser exemplarmente punidas. Não vai se promover o crime, não vai se privilegiar o crime, não vai se dar a carta aberta para que as pessoas pratiquem o mal, sabendo que vão escapar da lei. Esse é o princípio estabelecido por Deus. Mas, me permita que ainda trazer algo importante para você nesse texto. No versículo do número 6, está escrito assim, por esse motivo também pagar estributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a esse serviço. Então, o texto está dizendo que a sonegação não é uma prática que Deus apoia. Cada cidadão, cada trabalhador, cada empresa, cada empresário, cada setor da sociedade organizada precisa sim pagar os seus tributos. Para quê? Porque esta autoridade constituída está encarregada desse serviço de gerir os recursos públicos para o bem da sociedade. De tal forma que a sonegação não tem amparo na Bíblia. A palavra de Deus ensina o preceito da ordem, do respeito, da obediência, da submissão, não subserviência, da submissão inteligente, para que haja ordem, para que haja progresso, para que haja bênção, para que haja prosperidade para todos, para que haja o crescimento da nação. bom, o texto então vai terminar da seguinte maneira, veja bem, versículo 7, pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra, ou seja, nós não devemos jamais falar mal daqueles a quem Deus constitui como autoridade, seja no poder legislativo, no poder executivo, no poder judiciário, essas autoridades são ministros de Deus, estão debaixo da autoridade de Deus, elas precisam entender isso, acima delas está Deus, elas trabalham debaixo da autoridade divina, Deus colocou a elas, confiou a elas este encargo sublime, sacrosanto, mas elas recebem tributos, impostos para servir a nação, isso é fundamental, mas mais do que isso, o texto diz respeito e honra, em tempos onde tantas vezes as polarizações agridem pessoas, dividem famílias, rompem amizades, criam contendas, querelas, nós precisamos entender que precisamos de um clima onde haja respeito e honra, e é com esse espírito de civilidade, é com esse espírito de respeito à nação, de amor à pátria, de amor à nossa bandeira, de amor ao nosso chão, de amor a Deus sobretudo, é que nós devemos conscientemente, debaixo do temor de Deus, da orientação divina, dar o nosso voto para os nossos representantes, de um deputado estadual, de um deputado federal, de um senador, de um governador de estado, do presidente da República Federativa do Brasil, nós não tratamos de partidos políticos, nós não falamos deste ou daquele candidato, a Bíblia traz princípios, a igreja crê em princípios, e nós precisamos deixar esses princípios claros para trazer luz a cada eleitor na hora de dar o seu voto secreto lá na sua urna. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a população brasileira nesse dia de amanhã de civismo, de espírito democrático para escolher os nossos representantes, em oração pela nação brasileira nesse momento. Deus amado, nós te agradecemos pela linda e rica nação que nos deste, e nós te pedimos que amanhã haja ordem, haja decência, haja proteção para cada cidadão ir às urnas e votar e que o Brasil seja uma nação que te reconheça como o único Deus vivo e verdadeiro e que possa exercer esse privilégio e esse direito com muita responsabilidade. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Olá, chegamos ao final de mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Espero que você tenha sido de fato abençoado e direcionado pela palavra de Deus. Queria aproveitar para agradecer todos aqueles que têm sido nossos parceiros em missão, que têm tornado possível a Igreja Presbiteriana do Brasil continuar a todo esse tempo trazendo as verdades do Evangelho, ajudando a olharmos para os desafios do nosso tempo a partir da palavra de Deus por meio do programa Verdade e Vida. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil, você pode fazer isso lá nas nossas mídias sociais procurando sempre o arroba IPB Oficial. Lá você vai descobrir um pouquinho daquilo que nós temos feito, daquilo que nós cremos e tenho certeza você será abençoado por meio da explanação e da exposição da palavra do Senhor que de maneira prática nos ajuda a lidar com os desafios do nosso dia a dia. O programa Verdade e Vida vai chegando ao seu final, vai ficando por aqui, mas nós continuamos em oração por você, pela sua família, que Deus te dê sabedoria, entendimento e discernimento para que você possa compreender aquilo que Ele quer fazer em você e através de você. Semana que vem estaremos de volta neste mesmo horário e neste mesmo canal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.